Programa, um homem foi morto a tiros enquanto almoçava com sua esposa dentro de casa no município de Riachuelo. É olho no olho, na capital, no interior, é bronca na tela. Um homem de prenome Igor, ex-presidiário, ganhou a liberdade, começou a usar uma tornozeleira, circular pelas ruas da cidade de Riachuelo, onde morava. Mas aí ele voltou a delinquir, voltou para o tráfico. Resultado, rompeu a tornozeleira e jogou fora. Foi preso novamente e novamente foi beneficiado com a liberdade. Ontem, meio-dia, início de tarde, ele estava em casa, almoçando com a esposa, que está grávida, quando em determinado momento a casa foi invadida por dois homens. Eles já entraram atirando, foram vários tiros. Igor tentou se desvencilhar, correu. Mas os homens perseguiram e atiraram diversas vezes. Todo esse movimento foi assistido ao vivo, pela esposa grávida. Igor caiu na porta de casa, morto. A polícia foi acionada e imediatamente começou a investigar. Sabia do envolvimento dele, a passagem dele pela cadeia e o envolvimento dele com o tráfico de drogas. Imediatamente, a polícia conseguiu informações que levassem aos nomes dos dois executores. Os dois homens que entraram armados. Eles já estão identificados. O caso agora está sendo investigado pela polícia civil. E vai ser uma questão de tempo para prender esses dois elementos. Pois a autoria deste homicídio que aconteceu no início da tarde de ontem na cidade de Riachuelo já é conhecida da polícia. E agora a polícia trabalha para prender os dois homicidas. Se você tem alguma informação sobre os homens que entraram na casa do Igor e o executaram no início da tarde de ontem em Riachuelo, ligue para 181. É o disco de denúncia da polícia civil. O seu nome será mantido em sigilo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Olha, eu não tenho nenhum tipo de compaixão com bandido, com criminoso. Não tenho mesmo. Mas o coronel, ele é técnico. É autoridade em segurança pública. Quantas vezes o senhor já disse aqui. Quando o Estado não se faz presente, não tem a estrutura necessária para proteger o cidadão, independente dele ser bandido, dele ter cometido crime ou não. O que aconteceu aí, o cara ser assassinado dentro de casa, coronel Yunis, vai de encontro com a palavra do senhor aqui todos os dias no Tolerância Zero. Quer dizer, um elemento condenado, usava tornozeleiras, estava fora da prisão, morreu. O seu adversário, e falar uma linguagem simples para o povo entender, o adversário dele foi lá e o executou dentro de casa, na presença da esposa, comandante Yunis. Cláudio, essa situação é muito mais preocupante do que as pessoas possam imaginar. As pessoas têm uma interpretação imediata. Ah, não, ele estava envolvido no tráfico de drogas e tudo isso. Mas o que a gente precisa analisar, primeiro, é a grande questionamento. Como que um indivíduo como esse, com reincidência, está ainda nas ruas? A primeira pergunta. A segunda pergunta é que o risco que corre a família e os vizinhos, Cláudio, porque um indivíduo como esse, que esteja dentro de uma residência e seja alvo em potencial de um possível homicídio, está colocando em risco os vizinhos também, não só a esposa, as pessoas que estejam transitando na rua, porque aqueles que cometem o crime, eles vão tentar fugir e muitas das vezes não querem testemunhas, e acabam atirando em pessoas que absolutamente não têm nada a ver com o fato. Então, esse problema é um problema muito maior do que a gente possa imaginar. Muito bem, comandante Yunis.